Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente top, maravilhoso, porque aqui nesse vídeo você vai aprender três textos perfeitos para a sua primeira pregação. Talvez você esteja aqui comigo nesse vídeo e você vai pregar pela primeira vez, foi convidado para ministrar a palavra e não faz ideia de qual texto vai usar nessa sua primeira pregação. E aqui nesse vídeo eu quero sugerir para você três textos que são fáceis de elaborar um sermão em cima deles, fáceis de se desenvolver e que você pode usar nessa sua primeira pregação. Então esse vídeo aqui vai te ajudar muito. E eu já te peço uma coisa, deixa o seu gostei aí, clica no joinha aqui abaixo para você me ajudar, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é bom e assim o YouTube vai divulgar esse conteúdo. Não apenas isso, vai aqui abaixo e verifica se você é um inscrito e caso você não seja, já se inscreve aí. E compartilha algum vídeo desse canal, seja esse, seja outro vídeo, me ajude a fazer esse trabalho chegar ainda mais longe, tá? E sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos conhecer quais são esses três textos perfeitos para você pregar. Sem mais demoras, vem comigo! E em primeiro lugar, o primeiro texto que para mim é um texto perfeito assim para a primeira pregação, tá? É o seguinte, João capítulo 3, versículo 16. É isso mesmo e talvez podemos dizer que esse é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Você deve sabê-lo até de cor. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto muito conhecido, um texto fácil de se entender e penso eu, pelo menos para mim, tá? E eu estou falando aqui numa ótica bem de alguém que é pregador iniciante, um texto fácil de se desenvolver um sermão em cima dele. Você, como alguém que vai pregar pela primeira vez, pode primeiro contextualizar os ouvintes na introdução, tá? Da sua mensagem, dizendo que esse texto, ele se encaixa dentro da conversa e do diálogo de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3. E você pode então desenvolvê-lo falando sobre o amor de Deus, sobre a salvação como resultado deste amor de Deus. Que todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter vida eterna. E se não me falha a memória, são tantos vídeos aqui no canal, eu acredito que eu tenha um vídeo aqui no canal aonde eu te ensino um esboço em João 3.16, tá? Se não me falha a memória, eu tenho um vídeo aqui sim. Depois eu vou até dar uma procurada e se eu tiver realmente, eu vou deixar no final aqui para que você possa assistir esse vídeo e complementar seu conhecimento, tá? Então, ó, desenvolva este versículo, tá? Faça um esboço e que toda a sua mensagem trate exatamente do tema proposto pelo versículo que é salvação, amor de Deus. Aí você vai daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Só não vai me cometer aquele erro de ler um texto, pregar sobre outro assunto e nunca mencionar o texto. Pelo amor de Deus, se vai mencionar João 3.16, então pregue em cima desse texto, tá? Com certeza isso vai te abençoar demais e esse texto com toda certeza vai ser uma bênção na sua primeira pregação. E eu vou ser sincero, se eu fosse pregar pela primeira vez hoje, eu escolheria sem sombra de dúvidas um desses três textos aqui que eu já estou apresentando para você. E, sem mais demoras, vamos conhecer o segundo texto perfeito para a sua primeira pregação. Continua aqui comigo. E em segundo lugar, um segundo texto que, na minha opinião, na minha visão, é um texto perfeito para alguém pregá-lo pela primeira vez, é bem conhecido, é fácil de se entender, é o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 31. É um outro texto também bastante conhecido, bastante citado e, com certeza, ele te ajudaria muito na sua primeira pregação. Romanos 8, 31 diz o que mesmo? Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala a verdade, você conhecia esse texto também de có, não é verdade? Então, ele é uma opção muito boa para você desenvolvê-lo para a sua primeira pregação. Você pode aplicar este versículo a diversas situações. Contudo, eu recomendo que você desenvolva este versículo para falar sobre a proteção de Deus em favor do seu povo, em meio às circunstâncias adversas da vida. Então, você pode tomar este texto como texto base, desenvolver principalmente a parte que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E os benefícios de se ter Deus ao nosso lado, como nosso Deus e o nosso Salvador. Aí você pode desenvolver, sabe, três tópicos. Eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a salvação de Deus, sabe? Eu estou pensando aqui na hora, claro que eu elaboraria de forma mais detalhada, é só para te dar uma ideia. Mas você pode, então, desenvolver a sua pregação falando sobre o privilégio que é ter Deus ao nosso lado e ter Deus conosco, tá? O inimigo não consegue os seus intentos contra nós, o inferno é derrotado, os inimigos caem por terra. E você vai orando aí e vai vendo o que o Senhor coloca no seu coração. Mas eu recomendo Romanos 8, 31 como um texto que para mim é ideal e perfeito para a sua pregação, tá? E claro, se você é alguém que gosta de desafios, quer aumentar ainda o nível da dificuldade para você preparar a sua primeira pregação, você pode expor o capítulo 8 a partir do 31 até o 38, 39, se não me falha a memória, do 31 até o final. Você pode expor aqueles versículos ali, montar uma mensagem quase que expositiva em cima destes versículos e retirar destes versículos os tópicos da sua mensagem. Mas daí é algo mais elaborado e para um pregador iniciante, quem está começando aí a carreira ministerial, eu já não recomendo esse tipo de pregação porque vai exigir mais, tá bom? Então se você quer uma pregação assim que seja fácil de se elaborar, claro que nenhuma pregação, podemos dizer assim, é fácil, mas você me entendeu. Seja simples de se elaborar, pega o versículo de Romanos 8, 31 e desenvolve ele em três tópicos falando sobre os benefícios que é ter Deus ao nosso lado. Deu para você entender? Agora, preste atenção aqui. Se você tem o sonho de pregar a palavra de Deus, se você leva a sério o seu ministério e você pensa com você aí, Tales, eu gostaria muito de ter você como meu professor me ensinando a pregar a palavra de Deus com muito mais profundidade do que você ensina aqui no YouTube. Então eu tenho a solução e uma proposta assim irrecusável para você. Venha estudar comigo no meu treinamento para pregadores iniciantes, seja um pregador treinando vocacionados. Dentro desse treinamento eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a você pregar a palavra de Deus. Começando do absoluto zero, para quem não sabe nada e caminhando até as partes mais avançadas. Só para você ter uma ideia, depois de você terminar esse treinamento, você vai estar apto para pregar em qualquer ocasião, tá? Desde um culto de aniversário, culto de ação de graça, santa ceia, culto público, congresso, até um culto fúnebre. Isso mesmo, se te chamarem para pregar num velório, num funeral, você vai saber o que fazer e não estará despreparado. Certo, Tales, como que eu faço para eu me inscrever e ter você como meu professor? É simples, você vai aqui abaixo desse vídeo, vai estar escrito assim, venha estudar comigo, vai ter um link ali. Clica nesse link e você vai lá para o meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp e lá eu vou te passar as informações do treinamento junto com o link de inscrição para você se inscrever com 70% de desconto, tá? Corre, porque essa promoção está acabando, ok? Faça a escolha certa e venha se capacitar para o seu ministério. Para eu saber que você está entendendo esse vídeo até aqui, eu vou pedir o seguinte para você, vai aqui abaixo nos comentários, tá? Vai aqui abaixo nos comentários e me diz se você já ouviu alguma pregação nesses dois textos que eu te mostrei até agora. Já ouviu alguma pregação em João 3,16? Coloca aqui nos comentários, sim, Tales, já ouviu uma pregação em João 3,16. Já ouviu uma pregação em Romanos 8,31? Vai aqui abaixo e coloca assim, Tales, já ouviu uma pregação em Romanos 8,31. Se você não ouviu, você vai colocar sim nos comentários, ó. Eu serei o primeiro a pregar em João 3,16. Eu serei o primeiro da minha igreja a pregar em Romanos 8,31. Interage aqui comigo nos comentários, tá? É muito bom ver a sua interação e essa participação aqui nos vídeos. E bora conhecer então o terceiro texto que para mim é perfeito para a sua primeira pregação. Continua aqui comigo e vamos lá. E em terceiro lugar, o terceiro texto que na minha visão é perfeito para a sua primeira pregação, preste atenção, é o seguinte, Isaías, capítulo 43, versículo 13. Assim como João 3,16 e Romanos 8,31, Isaías 43,13 também é um versículo extremamente conhecido. Talvez pela referência você não pode estar associando, mas eu vou citar esse versículo aqui e você vai se lembrar com toda certeza. Isaías 43, verso 13 diz, E se você, na sua primeira pregação, escolher este versículo de Isaías 43,13, eu tenho aqui uma dica para você, tá? Leia este versículo e foque na última parte dele, que é Operando eu, quem impedirá. E você pode desenvolver uma pregação também de três tópicos, falando sobre o poder de Deus manifestado na Bíblia. E aí você pode escolher, por exemplo, três episódios bíblicos onde você percebe ali a manifestação do poder de Deus e que quando ele operou ninguém impediu, para você destacar isso na pregação. Vamos tentar pensar junto aqui? Vamos lá? Olha só, estou te dando uma dica extra aqui, hein? Vamos lá. Primeiro, a gente pode colocar aqui, Operando Deus, quem impedirá? Na abertura do Mar Vermelho, na libertação do povo de Israel do Egito. O faraó tentou impedir, mas não conseguiu, ok? Não conseguiu. É um primeiro caso. Segundo, o caso de Operando Deus, quem impedirá? Ali no Antigo Testamento. Vamos lá, vamos colocar no Antigo Testamento. A conquista da terra prometida. Primeiro Deus libertou o povo de Israel do Egito, 40 anos depois colocou eles na terra, e quando Deus agiu por meio daquele exército de Israel para derrotar o povo de Canaã, ninguém impediu. Eu posso destacar isso então. E eu posso colocar aqui, Operando Deus, quem impedirá? No ministério de Jesus, principalmente na crucificação, quando o diabo tentou impedir de diversos modos Jesus de ir para a cruz, mas Jesus venceu toda a investida do diabo, morreu em nosso lugar e nos garantiu a salvação. Olha só, praticamente dei uma mensagem completa. Então você entender o teor da mensagem, não precisa ser necessariamente nessas palavras que eu te passei. Você pode colocar aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, mas seria legal você seguir nessa linha de raciocínio, mostrando sobre o poder de Deus, e que quando Ele age, ninguém pode impedir. Ok? Então, escolha aí o texto perfeito para a sua primeira pregação. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar demais. Agora, antes de nós caminharmos para o fim do vídeo, eu quero saber de você. Se você fosse convidado a pregar hoje, agora, seu pastor acabou de te ligar e falou assim, ó, no próximo domingo você vai pregar aqui na igreja. Qual desses três textos você escolheria? Conta para mim aqui nos comentários. João 3,16, você escolheria Romanos 8,31 ou Isaías 43, verso 13? Conta aqui para mim nos comentários. Vamos interagir, vamos fazer essa dinâmica aqui nesse vídeo. Então é isso, povo de Deus. Esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. E esses foram os três textos perfeitos para a sua primeira pregação. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei para você me ajudar. E também vai aqui abaixo e já se inscreva nesse canal. E garanta que os próximos conteúdos aparecerão para você. Compartilha também algum vídeo aqui do meu canal e me ajude a fazer esse canal crescer e a chegar em mais pessoas que têm o chamado para ser um pregador, tá? Se você é, você mesmo, se você trouxer uma pessoa só para ser um inscrito aqui no canal, você já me ajuda demais. Faz esse esforço aí, me ajuda em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E olha só, se você leva a sério o seu ministério e quer estudar comigo com muito, muito, muito mais profundidade, vai aqui abaixo, na descrição, o primeiro link. Vai estar também no primeiro comentário fixado. Vai estar escrito assim, venha estudar comigo e vai ter um link. Clica ali, me chama no WhatsApp. E bora estudar comigo, bora se matricular no meu treinamento. Vai fazer total diferença na sua vida e no seu ministério, tá? Para você que chegou até aqui no final do vídeo, que eu sei que não é todo mundo, eu vou deixar para você aqui este meu curso. Corre para cá. Se você ainda não assistiu este meu curso do zero a pregação completa em sete dias, meu amigo, minha amiga, você precisa correr para cá. Para tudo o que você está fazendo, já assiste essa primeira aula, vai te abençoar demais, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia e que o Senhor te use poderosamente. Um grande abraço. Tchau.